Fala aí rapaziada aqui de novo, de novo no Utopia, o boneco já começa a sentir frio, fome, né? Aqui como eu falei no primeiro episódio que não ia ter corte, mas tá complicado galera, a gente vai ter que trabalhar com isso. Vamos ter que ter alguns cortes de vez em quando, né? Aqui eu já comecei logo na mina da Silver Mini pra pegar alguns minérios e ensinar vocês também a pegar alguns presentes, entendeu? Pra tá colocando mais coisas no peitoral de vocês, né? Pra vocês ficarem um pouquinho mais fortes, certo? Vamos lá, eu já tenho aqui, já peguei em off Já peguei em off alguns minerais, um em 77, tá vendo aqui? De Silver Ory Silver Ory Madeira E Qual? Qual é o carvão? Certo? Vamos continuar pegando aqui esse Silver Ory Certo? Silver Ory Pegar uns 100, mais ou menos Partiu Tô com um 81 Só pegar a senha aqui E ficar tranquilo Entendeu? E ficar tranquilo Porque sem esse minério aqui eu não consigo Tá consertando aí Entendeu? Mineirei um pouquinho em off Entendeu? Mineirei um pouquinho em off E Já vi que tá tudo desgastado, né? Peguei só 15 de madeira Porque o machado já não ia conseguir Então A picareta tava um pouquinho cheia Eu aproveitei pra pegar os minérios Pra tá Restaurando aí o As ferramentas 93 Falta 7 pra 100 E o Orbe E o Orbe Vocês conseguem pegar desse bicho ali Desse bicho aqui O Orbe Essa bolinha aqui O Orbe É essencial vocês terem Certo? Vocês vão ter que matar esses bichos aqui Pra você conseguir ela Eu já não vou matar Porque eu já tenho 50 e pouco Eu não quero perder vida também E o personagem tá lá com fome Ó legal Ó que legal Ó isso aí Chegar uns 100 ali Acho que só esse já tá bom Não vou conseguir quebrar nunca com a espada, né? Que mole que eu tô dando Por isso que eu tô perdendo ferramenta fácil Entendeu? Eu tô desperdiçando muito Tem que tá mais atento agora É desse jeito aí Desse jeito e desse jeito 101 Agora vamos lá Consertar a picareta Aí ó Esqueci de falar com vocês Porque No Quando eu terminei Quando eu acabei o primeiro episódio Eu consegui De cagada De achar Uns dois Deixa eu ver aqui Uns três presentes Azul E Tá encantando a picareta Entendeu? Aí Cadê aqui? Machado também Tudo certo Machado é fácil É madeira e orbe Agora eu vou tá ensinando a vocês Come aqui Meu filho tá com fome A gente não rejeita não Toma Come aí É isso aí Agora eu tô ensinando a vocês aqui Como tá pegando o presentinho azul O azul Você vai vir aqui nesse centro Você vai vir aqui nesse centro O centro você já Primeiro Primeiro centro de magia que você pega no início Tá vendo? 10 de madeira e 10 de Isso aqui deve ser Como é magia Magnete Magnete Faço a mínima ideia que seja isso daí Aí vocês vem aqui nesse centro Vai fazer um quadradão Vai fazer um quadradão Como eu já tinha feito aqui Fazendo aí Que nem o Que nem o Harry Potter Vai dar uma de Harry Potter na pedra E Soltou Presentinho azul Agora a gente vai catar pra vocês verem como é que eles ficam aqui No inventário Certo? Catar esse aqui Esse aqui é o azul Já encantei meu peitoral Meu capacete Peitoral Capacete E As botas, né? Entendeu? Demora assim mesmo porque É um minério É um minério de É um minério É um minério, né, cara? Muito avançado, né? No jogo Pendura igualzinho a É parecido com Esse minério é parecido com a Com a Com aquela pedra Escura Do Minecraft Aquela pedra escura que faz o portal pro Nether Entendeu? A obsidia Agora que eu lembrei Isso que deixa o personagem descansar também Porque senão Ele cansa Perde as forças E não consegue minerar Agora vamos terminar aqui Tá terminando pra Isso, ó Lembrando Isso aqui não tem Não vou editar não Isso aqui não é É na raça mesmo É feito na raça Sem editar Sem nada Aí, ó Como é que Como é que ele é? Você pega ele já assim Certo? Certo? Piquel Pega logo tudo Pronto Olha lá na Como é que ele é? Vou clicar aqui pra vocês verem Aí, tá vendo? Isso aqui é o nome É o nome do encantamento Né? Aqui ensina Mais embaixo aí Ensina Certo? Ele Como é que você deve Onde você deve botar O que você deve fazer Entendeu? Agora eu vou estar ensinando pra vocês Isso aí foi uma magia Pra vocês aprender Certo? Pra vocês aprender A aprender A pegar Tô até errando as palavras aí Tá doido? É isso aí Pra vocês aprender A A tá pegando presente Agora eu vou estar ensinando a vocês É que vocês tem que fazer Se não me engano Eu acho que é um círculo Vou testar aqui, ó Não é esse Esse é outro tipo de magia Que recupera a vida É um G Também não Não parece Eu acho que é um G, galera Não, errei aqui Não Esse aqui O de fogo É o de fogo que eu quero Errei Errei de novo Até consegui, rapaziada Errei de novo Totalmente errado É um triângulo Não Ô caceta Tem que ser o fogo O fogo É o fogo Eu quero o fogo É só vocês fazerem As coisas doidas Até dar o fogo Entendeu? Ih, já errei Perdi o bagulho Aí Demole, rapaziada Demole Aí Fogo Pronto Aí vocês vêm Confirmar Esse vídeo aqui é assim mesmo É na raça Agora vamos pegar o vermelhinho Certo? Aí, ó Só botar a magia de fogo Botar a magia de fogo Deu uma de Harry Potter E picareta Pra comer Meu irmão Come na picareta Tá vendo aí? A gente vai fazer um episódio É, esse episódio aqui É mais de mineira É Só minerando mesmo E ensinando pra vocês Como pegar Esse tipo de minério Diferente Esses vermelhinhos Pra tá encantando Esse vermelho Eu acho que Tem como fazer Uma mesa com ele Mas é só De vez em quando Que eu vou tá Pegando esse minério Porque Pegando os dois Porque tá vendo aí Como é que demora É muito Demorado Entendeu? É difícil Como ele Quanto O azul O azul também demora Esse daí também demora O boneco cansa Entendeu? O boneco cansou Agora eu vou ter que fazer Tudo de novo Vai Vai de novo Tava chovendo agora Há pouco no jogo Parou de chover Tadinha agora Tá meio dia Meio dia no jogo Ah galera Evita de tá Ficando batendo No vento Tá Porque gasta Aí tá vendo aí Tá mostrando Pra vocês aqui Estão 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 É um nome Difícil de se fazer E essa pedra aqui Já que vocês estão Olhando aí Estão vendo a pedra Tá vendo Esse mineiro aqui Que eu falei Pra vocês Esses três aqui Tá vendo Esses três aqui Serve pra encantar Pra encantar A pedra É mais pra construção Construção Acho que é construção Né rapaziada Porque Porque Tá complicado Aqui pra mim Eu tô começando agora Esses vídeos Esse mesmo Vai ser na raça Aprender na raça Entendeu Como eu venho aqui Falando pra vocês Sem corte É sem corte mesmo Nesse bagulho Vai ter isso aí É isso aí mesmo Sem corte Certo Aí essa pedra aqui Né Voltou na Esqui A pedra É pra construção Né Você consegue fazer Fogueira Consegue fazer Fornalha Certo Etc A gente tá Tá com sede O personagem Tá com sede Eu tô dando mole Aqui A gente não pode Ficar Não pode Tá dependendo Da água Tá galera Tem que tá Sempre andando Com a garrafa cheia Certo Sempre andando Com a garrafa cheia Pro boneco Tá bebendo água Porque Isso consome Consome o alimento Tá vendo O boneco também Fica com fome rápido E eu Vou falar pra vocês Eu tô pra se mudar Dessa área Que eu tô Ou porque Eu vou ver uma área Melhorzinha Pra Pra gente tá morando Mais longe de Longe de Civilização Civilização Opa Longe de Civilização Longe de Outras casas Outros players Porque fica com muito lag Entendeu Tá evitando isso Tá aí E também Eu falei pra vocês No primeiro vídeo Que a gente ia Atrás de Suprimento Eu Andei farmando Um pouquinho Off Mas Só que Não deu muito resultado Entendeu Eu tava sem internet Tava travando muito Tava caindo Aí eu Acabei desistindo Consegui só isso daí Que vocês tão vendo E aqueles pratos No início Tá deixando Isso aqui Aqui Porque se o personagem Necessitar Eu vou tá Experimentando O boneco vai tá Comendo Vai tá experimentando Pelo menos um pouquinho E essa pedra aqui Quando eu tava falando Pra vocês Já terminando Terminando não Terminando de começar Praticamente esse vídeo Que são 14 minutos De vídeo Vou fazer uns 20 Certo E eu vou Dar um corte Depois De explicar Essa pedra aí Vou tá Mostrando pra vocês Aonde Mais ou menos Eu quero morar Aí no jogo Entendeu Onde a gente vai Vou ver um jeito Né Se tem como Acho que Essa pedra aqui Um jeito De tá Movendo a casa Entendeu Move a casa Pra algum outro Local Não sei se eu vou Pro deserto Se vou Ou se vou Pra Pra um lugar Onde tem mais floresta Onde tem mais minério Eu tô vendo Um local aqui Onde tem trigo Dá pra me fazer Várias Assim Eu farmei Bastante Bastante Trigo Também Né Depois eu mostro Pra vocês Lá na base Assim que voltar É Ou no próximo episódio Também eu mostro Isso daí Pra vocês Vou mostrar No próximo episódio Vou tá Mostrando isso aí Pra vocês Já expliquei Como é que Né Que utiliza isso daqui Vou tá Utilizando isso aqui Na prática Pra mostrar pra vocês Entendeu Vou tá Utilizando isso daqui Só o azul mesmo Porque o vermelho Não dá Esse presentinho Vermelho aqui Eu vou chamar Isso aqui De presentinho Galera Porque eu não sei Se eu vou letrar Isso daí não Deve ser Minério de Pedra Né Porque eu Nunca fiz curso De inglês Entendeu Nunca Assim Eu era bom Em Algumas coisas Nos verbos Mas hoje em dia Já tem anos Que a gente Já terminou Os estudos A gente Fica nisso daí Se relaxa E dá essas bobeiras Né É Como eu venho Tá falando pra vocês Vou explicar isso aqui Na prática Vou tá Mostrando pra vocês Pra que Isso daqui serve Esse Esse presentinho Que dá pra você Fazer uma mesa E esses Esses dois aqui Você pode Tá encantando Sua armadura Sua ferramenta Entendeu É isso aí E Eu vou Agora Nesse vídeo Vou dar um corte Agora Vou tá Mostrando pra vocês Daqui a pouco Onde a gente Mais ou menos Vai morar Entendeu Não Decidi ainda Né Se esse vídeo Aqui bater Se esse vídeo Bater Uns 20 Gostei Né Uns 20 Gostei Dá like aí Galera Pelo amor de Deus Uns 20 Gostei Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou se mudar Pra onde eu tô pensando Mas eu vou mostrar Aqui pra vocês Né Antes de vocês Antes de vocês Falar Muda Vai pra outro local Tal Entendeu Vou tá Dando um corte Aqui Assim que chegar lá Eu vou Voltar com vocês Aí Show É rapaziada Notícia pra vocês Aí Notícia pra vocês Acabei de morrer Tava pegando Minério lá Tava com sede Dei mole Tinha esquecido A garrafa De água A água Tinha acabado Né Morri Mas Vamos lá Correndo Logo Já tô perto Dos Já tô aqui Perto dos itens Né Não perdi A montaria Isso aqui é por causa Da zona Vamos ver se vai Agora deu Ó Também tem o pet Também rapaziada Aí ó Botar o pet Pra seguir Qualquer coisa Vai tudo Estunando Em cima Do mob Já Cheguei Eu vou ter Que matar Esses bichos Aqui ó Tem jeito Não Aqui ó O zito Tá aqui Ó Enquanto que meu bicho Distrai Meu pet Distrai Eu vou tá pra cá Pegando as coisas Pegando a espada E o presente Que eu quase perdi Certo Pronto Esse aqui é o pé gorbe Como eu já ensinei Pra vocês Né Meu bison É isso aí Pet Deixa eu ver Que level Ele Ele alcançou Ah galera Já tá no máximo Já nem vi Tá no máximo Eu nem cheguei a ver Aqui eu já devo Ter completado Completei Porque eu tenho a casa Esse aqui eu ganhei 40 madeiras 40 pedras Esse daqui Esse é uma peça De roupa Não 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 sei o que que é Janela Fishwood Esse aqui é Vara de pesca Não tem mais nada Completo Capítulo 1 Agora eu vou ter que fazer Só pra terminar Isso aqui galera Já tenho pedra Suficiente Pra me fazer isso aqui Agora só não tem madeira Vou ter que Ponhar madeira Tá Olha os itens Que eu já ganhei Aí Apanhar madeira Tá vendo aí Prêmio diário Coletando logo No finalzinho Do vídeo Aí como eu já peguei O Já apanhei Pra vocês O material Já põe aí Pra vocês Vamos de bote Galera Vamos de bote Porque Passar na zona Aqui eu vou ficar Sem Eu vou ficar Sem montaria Tá vendo Isso daqui é uma zona Especial Ninguém pode Vendir Ninguém pode Passar Nem dentro Nem dentro Do Do local Nem fora De montaria Perto dessa zona Aqui Tá vendo Ninguém pode Passar Ninguém pode Passar aqui Com montaria É isso aí Rapaziada Esse Esse episódio De hoje Foi mais Foi mais Foi mais Pegando Minério Ensinando Pra vocês Como Como Faz as Coisas Entendeu Depois eu Eu pego Minério Lá Ensino A vocês Fazer A picareta Ensino A vocês Fazer A mesa De trabalho Certo E ensino A vocês Também Nos próximos Vídeos Eu vou Ensinando A vocês Utilizar Cada Cada Mesa Entendeu A fornalha Vocês Já conhecem Lembra Lembra Do Minecraft Que vocês Vão Conseguir Já vão Dissernir O que Que é Como Derreter Os minérios Pra formar Barra de Ferro Barra de Ouro Entendeu Eu Eu Já vou Logo Direto No Teletransporte Certo Pra Me Mostrar Pra Vocês Aonde Mais Ou Menos A Gente Pode Morar Se Batendo 20 Gostei Vou Ser Usado Dessa Vez Quero 20 Gostei Em Menos De Duas Hora Em Menos De Duas Hora Se Deus Quiser Vocês Vão Conseguir Bater Isso Daí Certo A Peixinho Vai Logo Peixinho Nada Peixinho Nada Peixinho Isso Peixinho Vambora Peixinho Entendeu Daqui a pouco Também A Gente Vai A Gente Vai Vou Ter Mais Jogos Nesse Canal Não Vou Ficar Só Nesse Daqui Vou Fazer Cinco Desse E Talvez Eu Volte Jogar Minecraft Certo Aí Teletransporte Eu Não Sei Se Vai Funcionar O Teletransporte Porque Tem Certa Hora Que O Transporte Para De Funcionar E Vamos Ver Onde Mais ou Menos A Gente Pode Morar Ilha Da Caveira Eu Não Sei Não Tô Muito Afim De Morar Ali Deixa Eu Ver Onde A Gente Pode Se Estabilizar Ou É Aqui No Deserto No Bone Montanhas Montanhas No Deserto É Deixa Eu Ver Um Outro Deserto Aqui Talvez Eu Tenha Deserto Por Aqui Tenha Só Que A Gente Vai Ficar Longe Muito Longe De Minérios E A Gente Não Vai Ter Aquela Consistência Toda A Gente Vai Ter Que Estar Viajando De Barco Viajando De Teletransporte As Coisas As Vezes São Tudo Longe Estava Pensando Rapaziada Da A Gente Morar Aqui Já Vou Pegar O Teletransporte Para Cá Certo Tava Pensando A Gente Eu Não Sei Se Eu Vou Conseguir Teletransportar A Casa Não Rapaziada Mas Eu Vou Ver Se Tem Como Tá Já Deixando Aviso Para Vocês Se Tiver Como Eu Já Estou Com A Pedra Vou Testar Aqui Com Vocês Para Ver Se Vai Funcionar Certo Vou Tá Teletransportando Teletransporte Vou Dar Vou Dar Uma Pausa Assim Que Chega Lá Eu Volto Carregando Voltando Show De Bola Agora Pegar A Montaria E Zarpar Da Aqui Pia Fora Pia Fora Dessa Dessa Vila Aqui De Player Então Eu Nem Gosto De Morar Junto Com Os Player É Que É Um Lugar Mais Distanciado Você Já Você Tá Tranquilo E Essa Área Que Eu Explorei Muito Entendeu As Outras Eu Tenho Explorado Bastante Tá Vendo Como É Cheio De Player É Gringo É Japonês Aqui É Geral Jogando Rapaz Geral Jogando Entendeu Aqui Também Tem que Avaliar Também O mapa Pra Saber Se Vai Ser Um Lugar Bom Pra A Gente Tá Morando Se Tem Bastante Minério Aqui Já Tem Minério Aqui Tá Vendo Só Até Agora Que Eu Não Vi Ferro Se Tiver Ferro A Gente Tá Safo Aqui A Gente Pode Até Se Mudar Mas É Bom A Gente Pensar Aqui Ó Ferro Trigo Pedra Madeira Aqui Essas Madeira Grandona Aqui Dá Bastante Madeira Essa Árvore Gigante Aqui Tá Vendo Toda Essa Árvore Dourada Aí Rapaziada Aí Ó Aí Ó Um Lugazinho Ótimo Pra A gente Morar Cheio De Minério Eu Gosto De Clima Montanhoso Certo Eu Vou Morar Em Cima Da Montanha Que Que Vocês Acham Em Cima Da Montanha Já Tô Eu Vou Até Preparar A Pedra Aqui Ó Parar O Personage Aqui Preparar Essa Pedra Aqui Botar Aqui Certo Botei Aqui Vou Um Pouquinho Mais Pra Lá Essa Área Que Eu Não Explorei Ainda Tá Vendo A Gente Vai Explorar Ela No Próximo Vídeo E Vai Abrir Esse Teletransporte Aqui Você Vê Que Tem Gente Morando Aqui Já Eu Gosto De Uma Parada Mais Afastada Aí Rapaz Aqui Foi Esperto Já Colocou Uma Casa Na Montanha A Simplizona Igualzinha Minha Se Não Falar Memória Não Menor Que A Minha Só Que Ele Tá Modificando Tá Vendo Rapaz Ele Tá Modificando Casa Dele Vai Ficar Irada Vai Ficar Irada Eu De Montar Morar Assim Montanhoso Alto Porque Qualquer Coisa A Gente Vai A Gente Ficar Planando Com Cetra Eu Não Falei Pra Vocês Não Mas Dá Pra Não Dá Pra Voar Dá Pra Você Planar Ficar Planando No Ar Certo Aqui Ó Ouro Já Tô Até Gostando A Mina De Ouro Lá Da Perto Da Nossa Base Lá Rapaz Ela Ficou Um Porque Meio Coisa Difícil De Se Encontrar Às Vezes Outros Player Outras Vezes Os Outros Player É Não Gostei Não Tem Um Rapaz Morando Aqui Em Cima Tem Mole Eu Tinha Que Ter Se Mudado Logo Logo Só Só Que Eu Posso Morar Aqui Atrás Dele Não Sei Rapaziada Vocês Vê O que Vocês Acham Aí Certo Uns 20 Gostei A Gente Escolhe Um Outro Local Ou Eu Apresento Mais Local Pra Vocês Agora Eu Vou Testar Pedra Não Pode Testar Com A Montaria E Rapaziada Deu Ruim Aqui Eu Acho Que Só Dá Pra Mover Ela De Local Deve Ser Isso Aí É Vou Tentar Ver Aqui Rapaziada Acho Que É Isso Aí Mesmo Tá Escrito É Isso Aí Rapaziada Vou Tá Terminando Por Aqui Entendeu E Show De Bola Vou Tá Saindo Entendeu Show De Bola É Só Dá Pra Mudar De Local Rapaziada Talvez A Gente Mude Pra Um Pra Um Não Sei Cara Como Que Que A Gente Vai Poder Fazer Vou Dar Uma Pesquisada Legal Pra Ver Se Tem Como Mudar A Casa De Local Que Eu Acho Que É Nessa Pedra Aqui Não Certo Vou Tá Teletransportando Pra Casa Agora A Base E Tá Deixando Esse Material Lá Né Deixa Deixa Ver Aqui Calma Aí Tem Eu Tenho Uma Parada Pra Fazer Não Tem Tem Que A Do Livrinho Aqui Ó Pra Tá Terminando Sem De Madeira Sem De Pedra Eu Não Sei Que Que É Isso Aqui Rapaziada Depois Vocês Me Colocam Nos Comentários Já É É Isso Vamos Vou Tá Vou Tá Indo Pra Base Agora Tá Deixando Esse Material Lá A Gente Acaba A Gente Acaba Morrendo Aí Certo Transportando E Xabau Ó Coluna Chega Até Estalar Tá Tá Guardando Aqui Ó Acho que Eu vou Consigo Moldar Ali Deixa Ver Se Consigo Fazer Um Negócio Do Livre Ali O Que Tá Pedindo Deve Ser Aqui Itens Que Que Loucura Ah, rapaziada Eu acho que tem como mover, rapaz Olha, já achei, ó Só que vai tá faltando madeira E vai tá faltando pedra Isso aí no próximo episódio A gente pega, show de bola Bom que a gente descobriu Uma coisa nova, né Vamos tá movendo Vou tá até deixando marcado aqui no A próxima A próxima coisa que a gente vai fazer Tá É isso aí E depois a gente vê como é que faz A bomba já tem uma aqui Ah, eu tenho esse material, rapaziada Dá pra gente fazer até uma agora Mas vou deixar pro próximo episódio Certo Esse frasco aqui Eu não sei o que que é Isso aqui eu não sei o que que é Se pá tem tudo isso daí Mas eu não tô ligado Tô ligado qual que é não Isso aí Tá aí tomando a base Guardar esses Guardar esses negócios Pra não perder Daqui a pouco eu vou ter que fazer Outro armário também Que Já não vai dar E tem que Tem que pegar bastante orb também Rapaziada Tem que pegar bastante orb Só isso aqui não dá não Ah, e pra finalizar Meu petzinho Não, meu pet não pode entrar dentro da casa Esqueci Vamos ver pra que serve isso aqui Ah Camisa Algodão É, mas eu quero fazer essa daqui Rapaziada Essa daqui Protege do frio Tá vendo Essa daqui Protege do frio Esse aqui você tá imune ao frio Certo É isso aí Já vou tá deixando aqui Eu deixei marcado Pra qualquer coisa a gente No próximo episódio a gente vai voltar aí Acho que no próximo eu também vou deixar Vou fazer Vou tá fazendo bastante Bastante coisa também Já peguei o O silver E depois a gente vai pegar um pouquinho do Do iron Do ferro Certo? E tá completando Esse negócio aí Isso aqui O O Tribmover Não sei falar esse troço Já tenho Já tenho Cento e pouco de pedra Vou pegar um pouquinho mais de pedra E vou tá pegando um pouquinho mais de madeira Vou pra aquele local lá galera Porque aquelas árvores grandonas Dá 10 de madeira E a gente consegue fazer isso rápido Pegando umas 400 Já tenho Pegando umas 350 400 A gente tá safo de madeira E a gente tem que pegar pedra também Local pra pegar pedra Vai ser perto da nossa base Ou perto lá do Ou perto do Do vulcão Não dá Do vulcão É muito quente Tá Faz o personagem ficar muito Perde Fica com sede Rápido A gente Depois no próximo vídeo Eu vejo aí Qual que Qual o local Porque Tem que Examinar o mapa aí Certo? A gente vai pro próximo Próximo vídeo Essa meta aí Mover a Base de lugar Vou mover a base De lugar Rapaziada Diz aí no comentário Rapaziada Pelo amor de Deus Dá um gostei aí Mete like aí Certo? E é isso daí Falou Até o próximo vídeo Rapaziada